E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lado Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje tenho duas novidades pra contar pra vocês, primeiro, que eu vou levar a minha Hornet, mano, a minha primeira Hornet, pra fazer uma revisão completa, pintura, mano, de tanque, motor, uma revisão geral nela, é, meu parceiro, você tá querendo e você vai ter tempo, né? Eu vou até tirar o óculos pra ver, porque com o óculos eu choro e sem o óculos eu choro duas vezes, né, o que que cê fez com essa Hornet? Mano, de verdade mesmo, ela ficou muito tempo parada e depois desse tempo que ela ficou parada, é, eu deixei ela com o Márcio e o Márcio falou assim, mano, é sério, o Márcio falou bem assim, primo, essa moto ficou muito tempo parada e se eu ficar andando com ela, eu vou, mano, fazer os bagulho nela, Márcio, me enganou, você só destruiu a moto, falou que ia colocar a placa que ele perdeu, não tem mais placa, Ele acabou com o freio traseiro, mano, olha ali o freio, prometeu tudo, fez nada, não é porra nenhuma, ó o freio, mano, ele tá no arame, oh my god, onde que é o freio? Funciona, senta nela e eu quero que você aperte a embreagem, dá uma voltinha e fala o que que realmente você tá sentindo na moto? Ela tá meio ruim, tá ligado? Mas o que que sente? Ela não vira, ela não vira? Ela é estranha, é que ela fica muito parada, emperrugem os bagulho, não vira, mano, o que é isso? Quebrou o volante da moto? Ah não, embreagem, tá pulando, não, tipo, não vai sair, ah, tipo, o manete tá vindo pra cima, ó, muito balanceio, ah tá, e a corrente tá bamba pra caralho também? Ah não, vai ter que fazer, mano, o certo era desmontar tudo, bebê, nossa, mano, eu amo fazer isso, viagem, se eu tivesse tempo eu faria, se eu tivesse tempo pra pegar, desmontar o bagulho mesmo, eu juro pra você que eu, 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 nossa, é o trampo que eu mais gosto de fazer. E é isso que eu vou fazer, rapaziada, hoje eu vou levar a minha honte, mano, lá na V8, vou falar pra ele desmontar ela inteira, inteirinha, e mano, vai deixar ela no talento, o Teco fez isso, Teco? Aleluia, né? É, mano, ah, o Teco, ele tinha uma, uma honte parecida com essa, porque a do, do Thiago era azul, coloca uma foto aí, ditô, mano, era essa honte que o Teco tem, né, só que, mano, olha do jeito que tá agora. Mano, o bagulho ficou bonito, mano. Fez inteira, fez inteira, você desmontou tudo. Tudo, inteira, sobrou nada. Aí você pintou peça por peça, poliu cada bagulhinho, mano, olha só, aqui era pra tá laranja, aqui tá laranja, mas ó, aqui tá branco, não sei se a câmera vai pegar, queimou de sol, aqui também queimou de sol, aqui dentro, ó, pode ver que tá enferrujado essa peça aqui, ó, do amortecedor, tá ligado? O escapamento, mano, é pra ser brilhante, e ele tá, mano, muito enferrujado, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra ver. Aí, ó, tá muito enferrujado. Mano, isso aqui não vai existir mais, rapaziada, vai ser uma nova moto, ó, olha com detalhes aí pra vocês verem. Mano, eu vou transformar essa honte aqui numa honte nova de novo. Essa parte aqui que tá cinza, queimada de sol, mano, não vai ser mais assim, vai ser pretinho, bonitinho. Essa parte de cima aqui, ó, todo descascado, não vai ter mais. Black piano, black piano, black piano. É, mano, ó, essas partes aqui, ó, enferrujado aqui dentro, não vai ter mais. Mano, vou mudar realmente a moto, vou deixar ela nova, mano, como se fosse nova da concessionária. Gostou? Gostou. Vai ser um projeto na minha própria honte, mas vai deixar ela perfeita de novo. E a outra notícia que eu quero dar pra vocês, mano, se vocês já perceberam, deixa nos comentários. É que eu voltei com a minha câmera. Mano, mano, juro, que câmera deles? Como é que, como é que é isso aí, sabe? Ô, louco, mano. Sabe gravando com o quê? Vocês estavam de socadão. Antes eu estava com uma câmera horrível. Eu tinha medo do carro deles. Ele engatava a reia lá atrás fazendo vlog, vamos lá ver isso aqui. Mano, antes eu estava com uma câmera horrível, A7C do Renato, quando eu mirava pro céu ia ficava tudo branco, quando eu mirava pro chão ia ficava tudo preto. Nossa, era horrível essa aqui, mano, paguei caro do Gui. É grandinho, mano, o tamanho da leite. Paguei caro, o Gui me enganou. Vem, deu essa carro tudo ferrada. Eu comprei com perigo. É isso, mano. Leva lá então, papai. Vou levar lá e vou mostrar todos os passo a passo pra vocês, rapaziada. Quem gosta de moto, quem gosta de motovlog, fica nesse vídeo que vai ter motovlog todos os dias e também vai ter a desmontagem e montagem. Todo dia é motovlog? Não, o conteúdo de moto. Tá. Pra quem gosta, tá ligado? Aqui não precisa ser inscrito. Não, tipo, todo dia. Porque a gente vai como lá ver a moto? De moto. Então vai ter um trechinho, tá ligado? Igual agora, né? Vai fazer o motovlog agora. Deve. Bora? Deve. Quer ir comigo? Quer pegar CB1000? Quer dar uma voltinha? Não, eu tô bem aqui. Só porque você não foi com você, né? Tá vendo? Se tivesse ido comigo, ó. Eu vou fazer outra coisa. Mas eu vou esperar você chegar. Demorou. Mano, vamos nessa então, coronado. Pega minha J6 pra voltar com ela. Chama, meu parceiro. O que é essa tudo? Eu tinha que contar mais dela do que era antes, meu parceiro. Como sobe essa escada. Misericórdia. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? Agora é só ver os coronados. Você viu que é difícil, né? Gente, vocês querem ver uma queda? Nossa. Vem cá, velho. Let's work, velho. Vem, 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 vem. Como que liga? Como vira a chave? Vira a chave pra mim? Tá duro. Puta merda, velho. Você vai subir a escada? Vai. Duvido. Ah, não. Não, não. De escada, de escada. De escada. Ah, não. Eu posso ver a grana? Aiu. A escada. Você tem certeza? A escada. Mas eu confio no C. Ah, não. Não, não pode. Eu não confio, hein. Vai logo, vem, vem. Ah, melão. Claro que não vai. Ah, foi sem graça. Seria mais legal se ele tivesse caído. Bora, rapaziada. Mano, hornetão sem placa. Meu amigo do céu. A cara do enquadro. Só o cano. Não, mano. Vamos parar no posto já, abastecer. Vamos levar a moto lá. Fica, Katsukai. Bora, rapaziadinha. TJ aí. Hornetão aqui. Você que gosta, mano, de motovlog, já deixa muito o seu like, rapaziada. Deixa o like demais pela reforma da hornet, mano. Demorou? Chama, meu irmão. Você tá doido, velho. Essa hornet aqui é muito massa pra ficar parada, velho. Vou dar um talento nela. Chama, meu irmão. Nossa, a relação tá ruim, hein. A relação tá muito ruim, rapaziada. Tô sentindo a moto até escapando a corrente. Dá nem pra acelerar a moto. Bora, rapaziada. O bagulho é o seguinte. O bagulho é deixar a hornet novinha em folha. Eu quero, mano. Ó, quero de verdade que vocês acompanhem o projeto. Acompanhem o projeto, mano, da hornet inteiro, tá ligado? Porque vai ser um projeto de restauração. E, mano, a hornet faz parte da história do canal, tá ligado? Todo mundo que gosta de motovlog, gosta de moto aí, que quer comprar um hornetão aí no final do ano, já vem acompanhando, porque o bagulho vai ser louco, meu parceiro. Mano, saiu uns pipocos desse escapamento velho do céu. Eu tô sentindo minha hornet diferente, que ela tá fazendo um... Vocês tão ouvindo isso? Ou é só eu? Ó. Vocês tão ouvindo? Mano, eu tô ouvindo muito. É a relação desse bagulho, tá... A corrente tá muito frouxa. Tá bamba. Mano, eu vou arrumar. Calma, bebê, que eu vou te arrumar, tá? Não deu nem pra acelerar com o hornetão. Ó. Não vai, mano. A relação não deixa. O bagulho tá perigoso até. Tem um posto aqui, eu tô sem gasolina. Eu paro? Não. Eu vou arriscar chegar no lugar que eu tenho que chegar. Chama, rapaziada. Pra quem gosta de motovlog, então já deixa o likezão. Pra fortalecer. E você que quer essa série, mano. Deixa o like, deixa nos comentários aí, demorou? Por quê? Se eu ver que muita gente quer a série, eu gravo passo a passo bonitinho. Se eu ver que vocês não ligaram muito pra série, daí eu gravo menos e só mostro pronta, tá ligado? Então, tipo... Por isso que eu peço pra vocês comentarem. Comenta mesmo, mano. Fala, ah, eu quero ver. Eu quero ver o passo a passo, desmontando e tudo mais, porque... Mano, é muito da hora, tá ligado? Aí, rapaziada, chegamos. Vamos ver oito aí. Chama, Vinícius. Esqueça tudo. Cheguei, meu parceiro. Falei pra você que quer trazer a bicha. Tá aí, ó. Tá aí, ó. E aí? O que você tá? Bom? Tá aí, ó. Tudo desbotado. Tudo ruim. Aproveitando que você vai desmontar ela, eu vou trocar a relação. Tô acelerando, chega até pular, véi. Tá estranho a moto, hein? Muito tempo parada. Desmontar tudo. Engraxar tudo. E é isso. Quero polir o escape também, tá ligado? Chama, nego. E aí? É, não. Você vai ter que dar um talento. Você tá vendo que ela tá meio durona? Meio travadona? Olha, eu quero essa moto novinha. Molinha. Coisa mais gostosa do mundo. Quando você começa a desmontar ela pra me gravar? Daqui a pouco. Daqui a pouco, já? Então marcha. Olha isso, mano. Pintar roda tudo? Pintar roda. Vai deixar, tipo, original? Original. Não vou fazer com detalhe, não. Vou querer a roda preta. Ela toda vermelha. Aqui no motor. Queria pintar ele de novo, tá ligado? Pra não ficar esse cinza. Meio opacozão. Quero pintar tudo, tudo, tudo. Aqui essa parte de dentro do bacalhau também. E aqui, ó, o amortecedor tá meio ferrujado. Passar um bagulho ali, dar uma lixada. Montar inteiro aí. Inteira. Deixar zero. Zero? É disso que eu tô... Vocês tão entendendo que o bagulho ia ficar zero? Rapaz, ela é novo, novo. Essa parte da frente aqui, ó. Tá vendo que ela tá toda desbotada, assim, ó. No painel. Mano, vou trocar essas luvinhas, tudo. Isso aqui, ó. Tá desbotado, vou arrancar tudo. Ó. Ela tem vários detalhes, porque ela já foi repintada várias vezes, tá ligado? Esse guidão aqui era um oxy. Aí eu pintava os kits e pintava os kits dela também. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é aquela branca ainda ou é uma... É a branca? É a branca. A gente vai ter ali. É. Talvez não é puliu ela, né? Faz, ó. É, essa mesmo. Aí cota. É isso, mano. Isso aqui é a Hort. Isso aqui, ó. Não vai existir mais. Esse é a cor opaca aqui, ó. Vai ficar pretinho. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. E tá na mão do brabo, né? Fechou? Fechou ela zero. Você fazendo isso, tem mais duas motos que eu quero deixar zero. A XJ e a SB1000. Mas vamos fazer uma de cada vez. Pra você não ficar aí atolado, cheio de bagulho. Fechou. Mano, o esquema é esse. Arrumar uma moto, depois vir arrumando a outra, depois arrumando a outra. Eu vou ter, mano, as minhas três motos favoritas novinha em folha, tá ligado? Eu sei que tem muita gente aí que gosta de moto, que tem o sonho de ter uma Hort, uma XJ6 aí. E, mano, eu não vou deixar esse sonho meu largado lá em casa, não. Eu vou cuidar. Porque foi trampo pra comprar esse bagulho aqui. Eu lembro. Só eu lembro. O que eu passei pra comprar essa moto aqui? Então, mano, vamos cuidar, né? É isso, rapaziada. Vinícius. Então, é isso, Vinícius. Seguinte, na hora que você começar a desmontar, você grava pra mim? Mano, grava, tipo, grava alguns pedacinhos, se você quiser postar no seu canal também, fica à vontade, demorou? Mano, eu quero só que você grava uns detalhes pra mim, porque eu quero postar tudo num canal desmontando, o que você tá fazendo, depois você me explicar, explicar pra galera, porque eu quero realmente fazer uma restauração. Tudo, 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 tá ligado? Então, a gente vai restaurar a Hornetona aí. E é isso, rapaziada. Segue a V8 aqui, ó. Tá aqui na tela aí, no primeiro link na descrição do vídeo. Você vai postar aí, story lá, dos bagulhos? Vou postar tudo lá, story. E o YouTube eu não tenho nada, vou postar tudo no Instagram lá. Fechou, então. Aí, rapaziada, se você já quiser acompanhar a primeira mão, já segue o Vinícius da V8 aí. E, mano, vai acompanhando o projeto da Horneteira, porque o que eu não postar aqui no canal, ele vai postar no Insta dele, demorou? Vamos pra casa, bebê? Partiu. Partiu? Tio par? Carupa. Tá louco? Tá louco? Não, você tá louco, né? Você tá louco, tá burroco, tá... Vai vir o leio, vai vir o leio, meu menino. Mano, não me matem. Ela vai ficar mais nova, tá bom? Não me matem. Eu fiz isso só pra tirar a thumb do vídeo. Mano, uma Hornete no chão, deitada, dormindo, quietinha. E olha aqui o que eu tava falando pra vocês, ó. A relação tá solta, ó. 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 Mano, tá muito solta. Isso aqui é um perigo. Pra ela arrebentar isso aqui é dois palitos. Eu tava acelerando e eu tava sentindo que ela tava tremendo todinha. E tá facinho de sair isso aqui, mano. Qualquer acelerada, mano, na velocidade isso aqui sai. Isso aqui é um perigo, 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 ó. E eu tava ouvindo a moto assim... Ah, 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 ah. Não, isso aí era eu lá atrás, bombando. Ah, 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 ah. Não era? Não, cara. Pra quando acelerar, mano. A moto tava toda estranha. Mano... Vai ficar zerinha, rapaziada. Vai ficar zerinha, neném. Não chora, não chora. Não chora. Mano. Quando ela tiver nova, eu nunca que vou fazer isso. Nunca. Olha aí o bagulho. Que dó. Que dó. Que dó. Tch. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.